Olha só, papo verde, bico verde, destruzada verde. Esse é o filhote, olha só, saiu de olho vermelho. Aqui tá o casal, ó. O macho aqui de cá e a fêmea de lá de olho vermelho. Os dois casal pra até o peixe, entendeu? Olha só, se você quer novinho, essa aqui tá na hora.